Bom dia! Hoje são 27 de agosto de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer para cá mais uma questão de língua portuguesa que foi abordada em um concurso para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para o cargo de oficial de transportes classe F. Esse concurso foi realizado em 2013 pelo Cetro Concursos. Vejamos aí a questão. Então, temos aí, em relação ao plural do substantivo, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. O que a questão aqui quer? Ela quer que você encontre a única alternativa em que o plural de um substantivo terminado em ão, o plural, esteja incorreto, esteja errado. Entendeu? Você tem nas alternativas o substantivo singular, terminado em ão, e você tem o correspondente plural. Então, você vai encontrar aí qual é o plural que está incorreto. Para você, dou aí um minuto para resolver essa questão. Um minuto. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Vamos aí. Em relação ao plural do substantivo, assinale a alternativa incorreta. Vamos aqui encontrar a alternativa que traz aí um plural do substantivo terminado em ão de forma incorreta. Então, vamos lá. A alternativa B. A alternativa B, alemão, substantivo terminado em ão, plural, alemães. Correto? Está correto. Então, não é a alternativa C, cirurgião, substantivo terminado em ão, plural, cirurgiões. Corretíssimo. 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 Está correto. Então, não é essa a alternativa que a questão quer. Ela quer a alternativa incorreta. Veja bem. Veja bem. A alternativa que a alternativa é a alternativa que nós estamos procurando. Veja bem. Vejamos a alternativa é limão, substantivo terminado em ão. E o plural aí está o quê? Limãos. Não é isso? Singular, limão. Plural, limãos. Pois aí está o erro. O plural de limão é limões. Limão, singular, limões, ãs, plural. Aí está limãos. Errado. Então, a alternativa é, é a única alternativa aí, que está correta em relação ao que a questão quer. Ela quer que você encontre a alternativa incorreta. Aquela que traga o plural do substantivo limão, terminado em ão, incorreto. E é essa a alternativa é. Você marca aí a alternativa é. O plural de limão é limões, limões e não limãos, como aí está. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.